Eu vim só ao vivo! Bando de salve do... do baterista Come on! Come on! Come on! Space Truckin! Come on! Come on! Come on! Vim só ao vivo, Vitão! 55 mil pessoas! Do caralho, velho! Olha, o que é esse que tá aí? É! Ah, o cara é foda! O cara manda muito! Ó! Cê é louco! Acho que vem ano que vem, Vitão! Porque o show deles foi foda! E eles não apositaram que nem eu quis! Ah, no... no Bangers? Não! No Monsters! O nome é Monsters, Nel Bangers? Nel Bangers, eu sou meio Breezy! Só mudou o nome! Tchau! Tchau! Tchau!